A chinesa Huawei registrou uma subida de 40% dos lucros no primeiro semestre face ao mesmo período do ano passado. Os lucros atingiram 245.500 milhões do ano, o equivalente a 33.400 milhões de euros. A margem de lucro essa desceu para 12% devido ao forte investimento na divisão de smartphones. A Huawei é um dos maiores fornecedores de infraestruturas de redes e o terceiro maior produtor mundial de telemóveis. A empresa espera manter a tendência positiva e atingir lucros anuais equivalentes a 68 mil milhões de euros.